Olá, eu sou o Vinícius do Casal Partiu e hoje estou aqui em Praga, na República Tcheca para mais um vídeo sobre o livro que a gente está lançando daqui a alguns dias, no dia 12 de dezembro o livro chamado Noma Digital Hoje a gente está aqui nesse cartel maravilhoso chamado Cartel Boheme e eu vou falar para vocês sobre um assunto que é medo Qual sempre foi o meu maior medo? Há 16 anos eu tenho o meu próprio negócio e durante todo esse tempo o meu maior medo sempre foi o mesmo eu sempre tive medo de quebrar, por conta disso, ter que buscar emprego e em função de ter que buscar um emprego, acabar perdendo a liberdade que eu conquistei ao longo desses anos e para lidar com esse medo, desde o início da minha empresa eu criei um hábito que eu acho que é um hábito muito saudável que é um hábito que eu quero compartilhar com vocês aqui eu sempre tentei me cercar de outros empreendedores empreender é um negócio bem complicado é uma das coisas que eu acho mais difíceis que uma pessoa pode fazer na vida você criar uma empresa, criar um negócio que seja lucrativo é algo bastante difícil então para lidar com essa dificuldade, para assegurar que eu conseguisse que sempre desse certo eu sempre tentei me cercar de outros empreendedores ou seja, ser amigo de outros empreendedores passar tempo com eles, aprender com eles, discutir estratégia com eles e assim por diante por exemplo, agora nesse período que a gente estava trabalhando no livro eu tinha uma preocupação muito grande que era justamente essa fase agora de lançamento do livro uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é ter alguém que queira comprá-lo e efetivamente ler é uma distância muito grande entre você ter um produto ou serviço e alguém querer comprar o seu produto ou serviço eu tenho vários amigos no Brasil que estavam lançando produtos digitais ao longo do ano de 2017 várias pessoas que lançaram cursos digitais, que fizeram iniciativas interessantes então a gente teve no Brasil durante alguns meses, nesse ano de 2017 e um dos propósitos dessa visita ao Brasil foi que eu pudesse passar tempo com os meus amigos eu pudesse encontrar com eles e aprender o que que deu certo e o que que deu errado os lançamentos de produtos que eles fizeram isso era algo fundamental para que eu pudesse chegar nessa fase agora entender exatamente o que que eu tinha que fazer e quais eram as coisas que eu deveria evitar então essa prática de estar envolvido com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você eu acredito que é uma das práticas mais úteis que você pode ter quando você, por exemplo, resolve empreender felizmente eu sou privilegiado por ter amigos empreendedores que têm negócios extraordinários e eu aprendo muito com eles mas é óbvio que existem outros empreendedores que eu não conheço pessoalmente mas cujas histórias são também muito interessantes e das quais eu poderia aprender bastante e uma das maneiras que eu faço de me conectar com esses empreendedores de alguma forma aprender com as histórias deles é ler biografias ler biografias de empreendedores em particular eu acho que é extremamente útil quando a gente lê as histórias de outras pessoas a gente aprende muito com elas e além de tudo a gente aprende que a caminhada todas as dificuldades que a gente tem na nossa caminhada elas são dificuldades normais quando a gente começa a enxergar que outros empreendedores estão tendo problemas semelhantes aos nossos a gente se sente mais confiante dia a diante sabendo que não é o nosso caso particular que não está dando certo, por exemplo tem outras pessoas que passam por dificuldades semelhantes e muitas das vezes até bem maiores do que as nossas e um exemplo que eu queria citar aqui é de um livro que eu li há pouco tempo atrás de uma empreendedora absolutamente extraordinária chamada Helena Rubenstein Helena Rubenstein é uma, fui na verdade, uma polonesa mais precisamente da Cracóvia a casa dela, a casa onde ela nasceu no final do século XIX, em 1875 mais ou menos é uma casa que ficava bem pertinho da casa onde a gente morou na Cracóvia no ano passado a Helena tem uma história incrível porque ela veio de uma família muito pobre de uma quantidade enorme de irmãs e tudo mais e ela quando tinha 18 anos apenas ela foi morar com parentes na Austrália e lá na Austrália ela começou a criar um verdadeiro império em Melbourne ela fundou o primeiro salão de beleza do mundo no início do século XX e daí por diante ela criou uma das marcas de cosméticos mais importantes que já existiram no mundo e essa marca de cosméticos ela existe até hoje a Helena Rubenstein é uma marca que já tem mais de um século de vida a Helena no processo de criar essa marca global ela teve que lidar com algumas dificuldades assim pequenininhas como por exemplo duas guerras mundiais no meio do caminho só isso imagina um mercado como o da Europa que era um mercado importantíssimo para ela ela na época morava em Paris, tinha negócios em Paris, tinha negócios em Londres e tinha na verdade negócios na Europa inteira e duas vezes esses negócios foram completamente devastados por guerras mundiais que duraram muito tempo então você imagina né a pessoa sobrevive a problemas como esse lida com problemas bizarros como esse quando você vê isso aí você olha para o seu próprio problema e você fala cara, fala sério meu problema é nada perto do que essa mulher aqui vivenciou e de tudo que ela conseguiu fazer então quando você tem essa perspectiva diferente e quando você olha tudo que ela teve que fazer e as estratégias que ela usou cara, esse é um aprendizado extraordinário assim, primeiro te dá confiança te dá ânimo para seguir adiante mostra que é isso aí assim, é difícil, ok mas tem que continuar e sabendo que se você continuar tentando uma hora vai acabar dando certo então, pô, sensacional assim como a Helena tem vários outros empreendedores cujas histórias eu aprendi ao longo do tempo lendo as biografias deles muitas das vezes também eu escutei biografias eu escutei episódios de podcast eu escutei audio books eu vi vídeos no youtube com biografias de outras pessoas é um assunto que sempre me interessa muito conhecer a história de pessoas que já fizeram o que eu estou tentando fazer é fantástico para mim funciona maravilhosamente bem e eu acho que é uma estratégia que todo mundo deveria empregar então, você que está aí nesse momento de repente, pensando em transformar-se em nômade digital uma das melhores coisas que você pode fazer é realmente estudar as histórias de outros nômades digitais aprender com que essas pessoas aprender o que elas fizeram para superar esses desafios também por essa razão é que eu quis no nosso livro Nômade Digital trazer um volume inteiramente de histórias de outros nômades digitais brasileiros para você ter uma noção do todo para você ter uma noção das possibilidades ter uma noção dos problemas que a galera brasileira tipicamente tem e o que eles precisam fazer para resolver esses problemas mas além disso eu queria que você tivesse a nossa biografia num nível de profundidade bastante grande nós estamos há sete anos na estrada nós passamos por mais de 60 países passamos por centenas de cidades e a gente acabou vivenciando muita coisa teve muito erro que a gente cometeu no caminho assim como teve uma série de acertos e eu acho que é importante você estudar essas coisas você entender o que aconteceu com a gente e você não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no início sobretudo nos primeiros dois anos cara a gente não sabia o que estava fazendo não a gente gastou muito mais dinheiro do que deveria porque a gente não tinha as habilidades que a gente tem hoje em dia com o passar do tempo e até mesmo com a mudança na economia brasileira a gente foi ficando cada vez mais habilidoso com isso cada vez mais cuidadoso com o dinheiro a gente foi tendo escolhas cada vez melhores e isso veio como fruto do aprendizado foi um aprendizado caro porque no início a gente não tinha um livro como esse para poder consultar a gente não tinha bibliografia de outros brasileiros para poder consultar mas hoje é diferente porque hoje você vai ter acesso a isso leia e aprenda exatamente aquilo que a gente vivenciou aquilo que a gente aprendeu para você não cometer esses mesmos erros isso sozinho provavelmente é uma das coisas que mais pode trazer economia na sua jornada nômade é saber o que já deu certo e errado com outros para que você já acerte de primeira e economize para caramba nesse volume 2 eu coloco você para viajar com a gente desde o início primeiro eu falo de tudo o que aconteceu no processo de transição desde que a gente teve a ideia de sair do Brasil até a gente de fato colocar o carro na estrada aconteceu muita coisa teve um processo de preparação bastante doloroso bastante longo teve muita coisa que a gente teve que resolver para poder conseguir sair do Brasil eu falo de todas essas coisas e o que a gente aprendeu nesse processo a cada passo do caminho sempre que aconteceu alguma coisa relevante sempre que aconteceu algo que trouxe um aprendizado significativo para a gente eu cito lá no livro não importa se foi porque a gente fez uma burrada não importa se foi porque a gente pagou um mico não importa se foi porque a gente acertou em alguma coisa se teve um aprendizado envolvido você vai saber o falo dele ao longo de todo o livro nesses 7 anos e por todos os lugares por onde a gente passou e um dos aprendizados mais importantes de todos tem a ver com grana um custo isso vai ser muito importante no seu planejamento financeiro por que? a gente sabe que nômades digitais procuram cidades que tenham um determinado tipo de equilíbrio eles precisam de uma infraestrutura boa ou seja internet rápida internet que funcione o tempo todo eles precisam de apartamentos por temporada uma boa oferta de apartamentos por temporada que seja fácil deles acharem que seja fácil deles alugarem e que tenha um preço que eles possam pagar e eles precisam que essa cidade tenha um ambiente legal para eles trabalharem ambiente por exemplo com cafés como esse aqui com lugares legais que eles possam sair de vez em quando e não ter que ficar só em casa o tempo todo trabalhando existem algumas cidades no mundo que atendem a esses requisitos mas não é todo o lugar do mundo e não é todo o país em que você encontra esse tipo de coisa existem lugares específicos do planeta que tem essa configuração que é muito interessante nós ao longo desses sete anos tentamos visitar todos esses lugares que tem maior potencial para nômades digitais todas essas cidades que são digamos centros interessantes para nômades digitais quase todas a gente visitou ao redor do mundo e a gente fez isso de propósito e a gente queria saber quais eram aquelas que poderiam ser boas bases para a gente nos anos futuros para que a gente pudesse retornar sempre que quisesse e soubesse que a gente teria sempre uma boa experiência lá então apesar da gente estar viajando e descobrindo o mundo ao longo desses sete anos a gente sempre esteve fazendo uma pesquisa sobre quais eram os melhores lugares para um nômade digital essa pesquisa no primeiro momento era para o nosso benefício próprio e agora ela vai ser muito melhor porque ela vai beneficiar a você e a todas as pessoas que vão ler o livro no volume 2 quando eu começava a falar sobre a nossa experiência em uma determinada cidade eu acabava falando assim ah esse lugar nem pareceu caro esse lugar nem pareceu barato e assim por diante só que o que é caro? o que é barato? o que é caro para mim de repente é barato para você e vice-versa a uma determinada altura eu percebi que não faz sentido falar isso o que faria mais sentido é dar para você o valor exato de quanto a gente gastou em cada lugar e se você tiver o valor exato de quanto a gente gastou você vai poder tomar a sua própria decisão com base no orçamento que você sabe então eu tirei tudo isso que estava no livro sobre caro e barato e passei a colocar exatamente o quanto a gente gastou se você pegar uma pessoa que tem uma vida convencional essa pessoa ela tem custos fixos ao longo de um mês ela tem por exemplo custos com aluguel com condomínio com IPTU com a conta de luz com a conta de gás de água de telefone de internet e assim por diante quando você é nômade digital você tem algo que é muito parecido com isso e é o que eu chamo no livro de custo básico de viagem o que isso significa o nômade digital ele tem pelo menos três custos todo mês ele tem o custo de deslocamento que envolve passagens e o que quer que seja necessário para ele de um lugar para o outro ele tem o custo de acomodação e o custo de seguro de saúde internacional isso é uma realidade para qualquer nômade digital esses três custos estão presentes sempre ao longo do seu mês esses custos são o equivalente aos custos fixos de uma pessoa que vive uma vida convencional eu sei todos os custos de viagem que nós tivemos ao longo de todos esses sete anos então no livro cada vez que eu falo de uma determinada cidade eu criei uma ficha técnica dessa cidade nessa ficha técnica você encontra exatamente o quanto a gente gastou com acomodação passagens e seguro de saúde internacional que essa é a base esses valores eles estão presentes ao longo de todo o volume 2 sempre expressos em reais e dólares usando a conversão do dia em que o gasto aconteceu isso é muito importante porque com essa informação você vai poder ver quais são as cidades do mundo por onde a gente passou que tiveram um custo mais interessante quais são os lugares que caberiam no seu orçamento e mais você vai poder ter acesso a uma planilha que está lá no livro que é uma planilha que tem todas essas informações em detalhe e você através dessa planilha você vai poder reagrupar você vai poder fazer rankings você vai poder fazer o que você quiser com essa informação e vai poder nutrir o seu próprio planejamento financeiro então isso é fundamental é uma referência incrível que é para quem precisa se planejar mas não é só isso lá você vai também ter na ficha técnica o link para absolutamente todos os apartamentos onde a gente ficou hospedado ao longo desses anos que vai te dar a chance de ver exatamente que acomodações foram essas quais são as fotos desse apartamento como é que o lugar era qual era a localização dele quais são as avaliações desse apartamento enfim, tudo o que você precisa saber sobre aquele apartamento você vai ter acesso lá quer dizer que você precisa ler e entrar em todos esses apartamentos? não mas quer dizer que por exemplo se você tomou a decisão em função dos números que dá para você ir para a Sofia na Bulgária você pode entrar lá e ver exatamente os apartamentos onde a gente já ficou em Sofia na Bulgária e aí você vai poder ter uma noção de se esses apartamentos são bons ou ruins vai saber o que a gente procura nos apartamentos vai saber o quanto esses apartamentos custam de fato e assim por diante então essas informações estão todas lá para que? para facilitar o seu planejamento você vai deixar de embarcar nessa jornada no escuro e vai passar a embarcar nessa jornada embasada em números reais de algo que aconteceu com a gente isso vai ser extremamente útil na sua jornada que está tudo lá sem nenhuma censura sem nenhum corte no volume 2 que é a nossa biografia bom, só lembrando aqui o livro Noma Digital será lançado no dia 12 de dezembro a partir do dia 12 de dezembro você vai poder comprá-lo você vai poder ir lá no site casalpartiu.com.br fazer a compra do livro bom, até aqui eu já falei para você sobre o volume 1 e o volume 2 e no próximo vídeo eu vou falar para você sobre o volume 3 que é o guia completo para o Noma Digital brasileiro nesse volume você vai saber o como faz de absolutamente tudo nessa vida noma e esse como faz, ou seja, as melhores práticas que a gente desenvolveu ao longo dos anos elas vieram justamente em função da nossa biografia em função de todo o aprendizado que a gente teve ao longo desses 7 anos então é muito legal quando você lê a biografia você consegue identificar quais foram os problemas que a gente passou quais foram as soluções que a gente encontrou e você vai ver que essas soluções elas estão bem explicadas lá no volume 3 no guia o nosso livro Noma Digital vai ser lançado no dia 12 de dezembro está bem pertinho no dia 12 de dezembro você vai ter acesso à obra mais completa que já foi criada no Brasil com envolvimento de quase 50 nômades digitais para que você também possa se transformar em um noma digital com a maior segurança possível e sem ter que cometer os mesmos erros que a gente já cometeu até lá, se você quiser, você já pode fazer uma autoavaliação para verificar se você tem tudo o que é preciso para ser um noma digital e se não tem, o que é que você precisa resolver prioritariamente para poder chegar lá essa autoavaliação você pode fazer no site nomaddigital.com.br tudo no singular você dá um pulinho lá, são dois minutinhos você responde algumas perguntas alguns minutos depois você recebe uma resposta uma análise completa sobre o seu caso e com algumas sugestões do que você pode fazer para poder resolver a sua situação e por onde você deve começar para poder se transformar no Noma Digital tudo bem? Então até a próxima e eu espero que você no dia 12 esteja com a gente presente nesse lançamento e você vai ter acesso a um material que vai provavelmente transformar a sua vida e vai te trazer a liberdade de estar em qualquer lugar do mundo como a gente que está agora aqui em Praga nesse café absolutamente maravilhoso